Fala aí galera beleza eu aqui mais uma vez para mais uma videoaula hoje a gente vai aprender a instalar um boot eu vou ser um processo um pouquinho rápido porque também não é muito difícil se vocês quiserem criar um dual boot se vocês quiserem instalar o Windows 7, Windows 8, Windows XP e o Ubuntu por exemplo ou só o Windows 7 e o Ubuntu por exemplo vocês só precisam criar duas partições e deixar uma partição para o Windows e uma para o Ubuntu ou uma HD para o Ubuntu vou deixar um vídeo aqui embaixo mostrando o trabalho com partições e dá para usar um... agora me esqueci o nome de um programa lá para instalar através do Windows mas esse vai ser um próximo tutorial para quem não sabe o Ubuntu é um sistema operacional gratuito baseado em Linux vou deixar o link aqui embaixo para vocês baixarem também tá padrão de 64 então pode baixar o 64 vocês gravam numa mídia ou então vocês podem usar no pendrive eu vou deixar um link aqui embaixo também onde eu ensino gravar pelo pendrive eu já estou com o CD iniciado vocês colocam o CD o pendrive no computador entra na BIOS e manda da Bolt primeiro pelo CD ou pelo pendrive se for o caso ou aperta F8 dependendo do computador e inicia o CD a primeira tela é direta vai aparecer isso aqui tá aqui eu estou instalando a versão 14 mas a versão 13 a 14 é bem recente mas a 13 é a mesma coisa também a instalação aqui ele vai perguntar para a gente o que a gente quer o idioma a gente vai colocar em português já vai mudar aqui aqui é experimentar um boot isso aqui é interessante se você não conhece se você só quer experimentar às vezes para alguns técnicos de informática usam isso aqui também para acessar os arquivos do Windows a gente vai instalar o nosso caso a gente vai instalar um boot as partes que ficam carregando essas mais lentas assim eu vou avançar tá galera a gente não perder muito tempo aqui ele vai dar você tem pelo menos 6GB espaço disponível e ela conecta está conectado na internet se não precisar que estiver vermelho vai ter problema aqui eu aconselho vocês a colocar essas duas opções baixar atualizações e instalar esse programa de terceiro eu não vou pôr porque vai demorar muito senão ele vai fazer download mas podem colocar aí eu vou avançar direto continuar aqui é aqui a gente se a gente for aqui opções avançadas a gente pode alterar as configurações das partições mas eu aconselho vocês a alterar as partições primeiro aqui em baixo tá e vocês vêm aqui só se vocês forem fazer dual bolt tá no caso contrário vocês podem vir aqui nessa opção que eu vou usar aqui apagar disco e reinstalar o boot lembrando né importante apagará todos os arquivos contidos no disco tá não vou deixar esquecer tá pra fazer dual bolt eu vou fazer um vídeo mais específico pra isso tá por isso que eu vou apagar tudo direto mas se vocês quiserem fazer dual bolt vocês cliquem aqui e depois só escolhem a partição que vocês querem instalar né claro que vocês não vão escolher a partição que está Windows vai escolher a partição que vocês criaram pra isso a gente vai instalar agora aqui a gente vai escolher a nossa região no meu caso aqui é São Paulo é o fuso horário isso aqui né fuso horário de Brasília aqui é o teclado isso aqui é uma opção importante tá o meu padrão é a BNT se vocês forem diferentes vocês vão testando aí aqui tem um espaço pra vocês digitarem com teclado e testando os sinais pra ver se está tudo correto tá se o de vocês foi comprado fora ou no tipo de computador de vocês teclado ali no caso normalmente é em inglês tá a gente vem continuar aqui um nome eu vou colocar existência preferência sem acento né vou apagar aqui tá vocês tem que pôr uma senha tá não é que que no algumas configurações do Linux precisa de senha vocês podem escolher né iniciar automaticamente sem precisar se não toda vez que vocês for iniciar o sistema ele vai pedir a senha se não quiser tá criptografar eu acho desnecessário continuar agora agora ele vai começar a instalação eu vou avançar um pouquinho o vídeo pra gente não ficar na enrolação e agora a gente volta né já depois da instalação ele reinicia automático a gente vai colocar assim aqui pra vocês verem a instalação já tá pronta simples né terminou a instalação ele pede pra reiniciar a máquina e apertar o enter e a gente chega aqui na na finalização do do um bulto vocês puderam ver é até mais fácil do que que a instalação do windows né porque tem a resolução baixa tem que tem que configurar mas não se esqueçam de se inscrever no canal deixar o like de vocês e a gente volta no próximo vídeo tá e se inscreva também pra acompanhar que eu vou fazer um outro vídeo ensinando a instalar diretamente pelo pelo windows tá bom e a gente volta no próximo vídeo abraço tchau tchau tchau